Alô, alô, minha amada Conceição do Jacuípe, aqui quem está falando é o cantor Del Feliz. Eu estou vindo aqui primeiro para agradecer ao vereador Oséas Pereira, em nome dele abraçar todos os vereadores, agradecendo pela honra de me tornar cidadão com Jacuipense e aproveitar para convidar todos de Conceição do Jacuípe para a solenidade na Câmara dos Vereadores nesse dia 27, a partir das 10 horas da manhã, um dia muito especial para mim. Meu muito obrigado, quanta honra me tornar cidadão de Conceição do Jacuípe. Dia 27 estarei aí para receber essa honraria com muito carinho. Um abraço, espero encontrar com vocês por aí.